E aí pessoal, vamos encerrar nossa semana? Vamos! E aí Sara, tudo bem? Tudo bem. Vou descaretar, né? Estou cansado também. Bom, essa semana foi bem corrida, bem puxada, mas deu tempo de fazer tudo o que a gente precisava fazer, né Sara, para o nosso desenvolvimento. É, bom, vamos encerrar aqui a página 70, fazendo... Perdão, fazendo o exercício do jeito que tem que ser. Eu estou com soluço. O que é isso? Bom, vamos lá. Como é que é o exercício, Sara? O que temos que fazer aqui? Muito bem, escreveram então a leitura do kanji, que está com a linha vermelha. Bom, vou estar passando aqui para você que talvez não tenha o livro, mas para você que tem o livro, vai fazendo aí. E depois você volta aqui para a gente fazer juntos, beleza? Bom, passei todas as frases aqui. Se estiver indo muito rápido, dá uma pausa, gente. Vocês têm o recurso da pausa, né? Bom, vamos lá. Próximas frases aqui de baixo também. Essas você tem que escrever o kanji, tá bom? Deixa eu fechar um pouquinho o zoom aqui. Vamos lá, todas as frases. E agora, vou saber também se você consegue traduzir essas frases, né? Bom, vamos voltar aqui para a primeira parte. Leia você aí o que está escrito nessa primeira frase aqui. O que está escrito aqui, Sara? Yo-i-ten-su. Yo-i-ten-su. O que é esse yo-i-ten-su? Uma pontuação boa. Isso, uma boa pontuação. Frase 2. Leiam vocês. O que está escrito aqui, Sara? Bingo no kazu. O que é esse bingo no kazu? É a quantidade das maçãs. Quantidade das maçãs. Muito bem. É a quantidade das maçãs. É, a quantidade das maçãs, mas é das maçãs, né? A quantidade, senão seria uma maçã. A quantidade das maçãs. Vamos lá. Frase 3. Leiam vocês aí. Lembra como desse? Vamos lá. Pode ler, Sara. Toshio kazo-eru. Toshio kazo-eru. Antes era kazu, agora é kazo. Você viu que tem três leituras diferentes para esse kanji, né? O primeiro foi su, kazu e kazo. O que é esse Toshio kazo-eru? É contar os anos. Isso, muito bem. Contar os anos. Eu tenho. Frase 4. Vamos lá. Leiam vocês. O que está escrito aqui, Sara? Su-ji-o-yu. Su-ji-o-yu. O que é isso? É falar números. Isso, falar números. Frase 5. Vamos ver. O que está escrito aqui, Sara? Tanoshi kazo-eru. Tanoshi kazo-eru. O que é esse Tanoshi kazo-eru? É uma brincadeira divertida. Isso, muito bem. Brincadeira legal, né? Brincadeira divertida, brincadeira legal. Hoje a gente brincou de guerra de bixica. É. De água. Que legal. Na escola? Lá fora. Ah, lá fora. Bom, frase 6. Leiam vocês aí. O que está escrito aqui, Sara? On-gaku-o-kiku. On-gaku-o-kiku. O que seria isso? On-gaku-kiku. É ouvir música. Ouvir música. E a frase 7. Vamos ver aqui. Leram vocês. Lembra como lê esse, Sara? Hum. Então, vamos lá. Pode ler, então. Chijou no rakuen. Chijou no rakuen. O que é esse Chijou no rakuen? O que é o rakuen? Você lembra? O pá. Era? Paraíso. Paraíso. Itchijou. Dá para ver aqui no kanji. O que é isso aqui? Ue. É, mas o que é ue? Em cima. Em cima do que aqui? Terra. É, da terra, né? Terra. Em cima da terra. Então, seria na terra. Aqui está sobre a terra. Rakuen, paraíso. Então, paraíso na terra. Paraíso sobre a terra. Só que eu sou paraíso. Minhoca. Bom, vamos lá. É, agora a senhora já vai lendo as frases aqui. A gente precisa escrever os kanjis, né? Deixa eu fechar um pouquinho o zoom. O que está escrito aqui, senhora? Kazugatari nai. Kazugatari nai. O que seria Kazugatari nai? Vamos escrever o caso primeiro aqui, ó. É o komé. O na no iti yume. Kazugatari nai. O que é isso, senhora? É, não tem. O que é o caso? Não é. É a quantidade. É a quantidade suficiente. Isso, muito bem. Não tem quantidade suficiente. Kazugatari nai. É, frase 2. Vamos ver aqui. Tanoshi game. O que é Tanoshi game? Um jogo divertido. Um jogo divertido. Tanoshi é o shiro. Faz umas orelhinhas aqui nele e um ki aqui embaixo, né? Só que você precisa do shii. Tanoshi. Tanoshi game. Um jogo divertido. Frase 3. Vamos lá? Testo no ten-su. Testo no ten-su. Vamos ver aqui o ten. Pois eu fiz texto. É. De shakai e de san-su. Testo no ten-su. Não sei. Não aparecia ainda? O su é o mesmo do casueiro aqui, ó. Testo no ten-su. O que que seria isso? É... Anota. Anota. A pontuação. É. Do texto. Do texto. É, da prova, né? O teste. Do teste, da prova. Frase 4. Vamos ver aqui. Utsuku shi iraku en. Utsuku shi iraku en. O raku é o tanoshi aqui de novo, ó. Tanoshi. E o en é o en do koen, né? Já tá aqui pra gente só preencher. Só pra você lembrar do que que ele é, né? O que que é esse utuku shi iraku en? É... O paraíso bonito. Isso. O paraíso bonito, belo, né? Frase 5. Vamos lá. Kuruma o casueiro. Kuruma o casueiro. O que que é kuruma o casueiro? Contar os carros. Contar os carros. Muito bem. Caso eru. A gente tem dois. Kuruma o casueiro. Contar os carros. Frase 6. Vamos lá. Ongaku o nagasu. Ongaku o nagasu. O on do ongaku é o oto, né? De barulho, som. E o gaku é o tanoshi de novo aqui, ó. Outra leitura pro tanô do tanoshi. Raku, gaku e tanoshi, né? Tanô. Ongaku o nagasu. O que que seria isso, Sara? É colocar a música. Colocar a música. Ou tocar a música, né? Deixar a música tocar, né? E a frase 7. Vamos lá. Suji o kaku. Suji. É o mesmo caso aqui, né? O casueiro. E o de é o de letra aqui, ó. O u e o kodo, kodomu aqui, ó. Suji o kaku. O que seria isso? Escrever o número. Escrever os números. Muito bem. E acabamos a nossa página 70. Legal, né, Sara? Bastante coisa aprendemos nessa lição. Bom, tem alguma pergunta, Sara? Não. Então, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. Vou descarecer a mão.